Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar e Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomará que seja em falta Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago E o peito tá doendo Tomará que seja em falta Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo E o peito tá doendo Tomará que ser pior estrago Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago Aí vai ser pior estrago E vou ser pior estrago